E quem vai bater na cobrada? 3 É aqui mesmo Cola pra cá 9 É isso 9 vs Yong 10, passa aí pro 9 rapidinho Passa aí minha família Valeu Aí que começa essa parada Eu Eu começo Young começa, a 9 termina Quem quer batalha boa, grito o quê? Sangue Então levanta as duas, vou pro alto Primeira da noite, vamos animar, acerto Solta aquele pitch cabuloso Qualquer dúvida você me deixa aqui Sem mic, filho, vamos pra cima Ó, é lógico Então calça, fica na contenção aqui, ó Abaixa e levanta aqui, ó Vem caldeirão, caralho Uou, 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 uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Suja, carretão, de boa magia pra acontecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue É o nove do ouro, o dono da prata do ouro é Jesus Por isso mesmo que eu vou rimando, todos os pecados eu carrego na cruz Mas hoje eu vou te matar, mano, me desculpa, ser sincero Eu vi que você tem nove no fungo, mas o seu freestyle é zero Igual eu zerando sua vida em cima da batida, como esse drop do beat Mas sabe que eu vou te bater no meu mano, isso daqui é sem limite Sabe por que você vai apanhar? Mano, agora eu passo por cima É a GR, a beat do track, só que eu sou da leste e a serra da prima Foda-se, eu vou surpreender, passo o freestyle de fato e ongui Sabe que hoje eu vou matar você, sabe por que que meu bugo é nove? Porque eu tô interno bem na sua mente, é nove, verso é só nove Punch nove, forma de te bater bem diferente Isso é tomar no seu cu, sabe por que que eu te mato na rima? E nessa rima cê só mais o azul Você tá de azul, mas sinceramente mais o arranca Fica aqui na picadinha Como se você assume, meu parceiro, cê tá com o sangue de uma burguesia Bó, bó, bó Balmão, beleza É isso É isso Rapaziada, fome de rimas Bote com consciência Barulho pra quem curte as rimas de ongui Bó, bó, bó Diferentemente caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do nove Bó, bó, bó É, eu acho que o caldeirão tá dando um pouquinho mais bob É isso, vamos pra cima É a mesma energia, o bagulho tá chave O que vocês querem ver, sangue Vou roubar o meu corote e me devolver E sangue, o que vocês querem ver, sangue Oh, oh, oh Vem caralho, vem caralho, vem caralho Vem caralho, vem caralho, vem caralho Oh, 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 oh Não escutamos caralho, mas sinceramente truta Hoje você vai cair nanzal Hoje eu vou fazer um futebol de cadeia E sua cabeça que vai ser minha bola de futebol Sabe por que eu vou maçar o Yongi? Sabe por que eu te mato e você já se fode? O Yongi então faz-me hip, meu parceiro Porque você só é um cara e na minha mente só tem nove, hein? Nove personalidade que pega e te bate Nove personalidade que faz a minha rima Nove personagens que é diferente da sua mente Enquanto o garçante eu dou a vida Você deu a vida, mas agora você trombou a morte É, eu sou tipo um Belchior Deus anda comigo, eu sou sujeito de sorte Sabe por que? Eu tenho duas personalidades Porque, mano, eu to contando lucro Você tem nove, eu tenho duas Você quer escolher apanhar pro Yongi Ou quer apanhar pro Nego Chuco? O Yongi Isso aqui eu lembrei até do Cazuza Ele falou até da burguesia Minha blusa é azul Sabe por que que não deu trabalho? É igual Cazuza A burguesia fede, mas com o azar dela eu to cheiroso pra caralho Terceiro! 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 De verdade! De verdade, eu disse pro terceiro round Barulho pra vocês, vocês não representam Eu vou subir até aqui pra puxar esse grito, hein? Esse eu vou subir até aqui Vai lá Cauê monstro! E aí, caldeirão! Quem tá vivo nessa porra? E aí, caldeirão! E manda boas vibrações aí! Tá bonito, hein? Tá bonito, hein? Hoje é dia, Cairosa Já ia resgatar essa porra Mas vai! Mas vai! Oh! 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 Puta que eu pario! O Caldeirão é melhor vino do Brasil! Puta que eu pario! O Caldeirão é melhor vino do Brasil! Oh! Oh! atando a Zeigareca Estudante caralho Oh! Oh! PQ! You are going to play football With my dog Só que na base eu vou te matar Porque esse assassino aqui é instantâneo Olha pras tranças, aqui o nego chucro Cê vai confundir com o Wagner Love Só que no campo eu sou camisa 10 futebol Vou matar esse posto 9 Respira, porque aqui tem mais versos Sabe que agora você só conspira Cê contou mentira, esse é meu universo Mano, hoje eu vou te batendo Sabe por que cê não passa de um prego Você tem nove personalidades Eu sou verdadeiro, sem ter alter ego Você tem alter ego, você tá de touca Cê falou até da sua trança Como se a sua trança fosse até uma coroa Só que eu concordo com isso, meu truta Sabe por que que você tá de touca Bota o caminho do mapa na trança Pra ver se eu encontro sua rimafor Mas alter ego, manda o papo reto em cima Desse combate, sou fragmentado Tenho diversas personalidades Mas sinceramente, eu te bato Eu faço meu verso em cima do fim É nove personalidades, mano Uma fala pra eu vencer essa batalha A outra fala pra eu matar o Yonki E uma tá falando, mano, que cê não vai conseguir A outra tá tentando sabotar o seu QI A quinta personalidade diz que o sabe sabe sim Cê não sabe pra defri, meu mano Sabe por que na batalha agora cê tomou um couro Eu não preciso de rota, não esbuga Porque na estudante tem um mapa, eu é o X do tesouro Você falou que eu não ia conseguir E outra falou bem perto do ouvido Você falou que eu não ia conseguir E outra personalidade falou assim que eu consigo Não tá entendendo como que joga na sua cara A rima perpetua Cê que tá fudindo, cê já calça a botina E já vai lá pra fora com o seu Marcelo Porque é sua rota de fuga É rota de fuga, cê sabe meu mano Então já convoque seu Buda É sua personalidade, meu mano Eu fico isso, não é uma letra miúda Mas cê sabe muito bem que agora é agora Eu vou chutar sua bunda Tenho uma personalidade falando Nove para de ler a alta ajuda Então pega e convoca o seu Buda Porque aqui rimo nesse momento E já pega e convoca o seu Buda Que o nove que a rima vai queimar o centro Eu te mato na parada Você é MC Fausto, parceiro É Buda, semente vive de pão e água Sabe que agora, meu mano, eu tô tranquilão Sabe por que eu convoco o meu Buda Eu chuto sua bunda aqui no calçadão Sabe por que, meu mano? Eu sou sincero, falo tudo o que der na telha Mas eu não vim de grajar o X E você é o crioulo doido dando um nó na orelha E você é mameluco Crioulo dando um nó na orelha E parceiro, eu sou um índio maluco Só que tá suavão, como que faz? E essa rima aqui perpetua No final você não tem a riqueza Você não rima, calma, é só palma de Buda Valeu Vai, vai, vai Vai, vai Tocca de consciência Barulhos pra quem chegar acima de Yongui Boa Diferentemente caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou acima de Yongui a minha direita, só uma mão é pra contar, vai abaixar é melhor não, vamos no visual, calma vou olhar, mano, vou olhar geral, vou até subir aqui ó, olhei aqui atrás a rainha tá presente, ali, ali, ali pu 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 pode abaixar e aí, no máximo respeito da minha concepção, Yongui próxima fase oi, oi, oi 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 oi